Tem 13 processos, 4.8.500, 32.82, 2011 e 53. Resultado da audiência pública, 82 de 2015, que propôs a revisão do regulamento que trata da qualidade do produto, em especial dos fenômenos de distorções harmônicas, desequilíbrio de tensão, flutuação de tensão e variações de tensão de curta. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Em 2008, aprovamos os procedimentos de distribuição de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional, o PRODIST, contendo em seu módulo 8 a regulamentação sobre a qualidade do produto da energia elétrica. Em 2011, instauramos a consulta pública número 5, a fim de coletar subsídios para revisar o regulamento que trata da qualidade do produto, e as contribuições indicaram que o assunto era complexo e demandava aprofundamento das discussões. Por essa razão, a ANEL contratou em 2013 serviços técnicos especializados de consultoria com a Fundação de Apoio Universitário, a FAO, cujos estudos técnicos fundamentaram a nota técnica número 105 da SRD, de dezembro de 2014, que instaurou a consulta pública número 18, com sugestões de aprimoramento à regulamentação. As contribuições foram sintetizadas pela SRD na nota técnica número 100, de 2015. Em 15 de dezembro de 2015, a diretoria da ANEL determinou, em sua 47ª reunião pública ordinária, a instalação da audiência pública número 82. O prazo de envio de contribuições foi de 68 dias, no período compreendido entre 17 de dezembro de 2015 e 22 de fevereiro de 2016. Essa audiência pública foi disponibilizada a nota técnica número 111 da SRD. Em 10 de junho de 2016, a SRD emitiu a nota técnica número 85, contendo as análises das contribuições a citada audiência pública, como também a proposta final de aperfeiçoamento da regulamentação que trata da qualidade do produto. A Procuradoria Federal, junto à ANEL, se manifestou por meio da nota número 007, concluindo pela judicidade do ato normativo proposto. Cabe destacar que a atividade consta da agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2015-2016, conforme definido na portaria da ANEL nº 3.604, de 30 de junho de 2015. Esse é o relatório e a SRD tem uma apresentação técnica para fazer. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Dijane. Em nome da SRD, eu vou tentar ser sucinta em relação aos resultados da audiência pública nº 82, que faz parte da atividade da agenda regulatória 2015-2016, cujo título é regular os indicadores da qualidade do produto. Em relação à qualidade no âmbito da distribuição de energia elétrica, eu estou apanhando aqui, agora. O módulo 8 tem dois grandes assuntos. O primeiro trata da qualidade do serviço, que é basicamente a regulamentação sobre as interrupções de fornecimento de energia. O outro grande assunto trata da qualidade do produto. De forma resumida, ele regulamenta, considerando que o produto já foi entregue, que é a energia elétrica, ele regulamenta se esse produto está adequado ou não para a sua utilização. E existem vários fenômenos que causam distúrbios nesse produto que é entregue, que é a energia elétrica. No módulo 8, existe a definição de alguns desses fenômenos, que estão listados. São sete fenômenos que existe a definição no módulo 8. O foco do trabalho foi focado nos fenômenos de 1 a 5. Nesse próximo slide, eu tentei sintetizar qual é a situação atual do módulo 8, que consta no PRODIST. Então, constam aqui os cinco fenômenos que a gente vai analisar. E eu pontuei o que a gente considera que é importante que conste no regulamento. Em relação à tensão em regime permanente, a gente pode verificar que, para esse fenômeno, o regulamento, a gente considera que ele é completo. É claro que o NA é não aplicável, porque já existe limite para esse tipo de fenômeno. E em relação aos quatro outros fenômenos, que é o foco do aprimoramento que está sendo proposto, o que a gente pode identificar? Que é apenas para distorções harmônicas, desequilíbrio de tensão e flutuação de tensão, há a definição, que eu já falei, no regulamento e também há um valor de referência. Então, desde a primeira versão do módulo 8, a distribuidora já tem esse valor de referência no regulamento e elas devem utilizar esse valor no seu planejamento. Em relação às variações de tensão de curta duração, nós verificamos que não há nenhuma previsão no regulamento, além da definição desse tipo de fenômeno. Então, como conclusão, há uma lacuna regulatória. E desde a primeira versão, que é um histórico, que já foi dito no relatório, mas desde a primeira versão do módulo 8, essa configuração não foi modificada. Então, em 2011, aqui está no histórico, foi realizada a primeira consulta pública. Gostaria de enfatizar que foram realizadas duas consultas públicas nesse íntere, com base nas informações obtidas das consultas, de especialistas na área, de visitas técnicas, enfim, de uma série de interações, nós fizemos uma proposta mais consolidada para a audiência pública nº 82. E o que foi apresentado na audiência pública nº 82? A análise de impacto regulatório possibilitou que a SRD identificasse dois problemas principais com o objetivo de solucioná-los através do regulamento. O primeiro, que nós consideramos que é o principal problema, é o não tratamento de reclamações relacionadas à qualidade do produto. O segundo problema é a falta de conhecimento do setor sobre o desempenho das redes elétricas em relação a esses fenômenos. Então, é a falta de medição em relação aos fenômenos relacionados à qualidade do produto. Sobre o primeiro problema, que é o não tratamento das reclamações, a proposta, que foi colocada em audiência pública e aprimorada, que é objeto da deliberação da diretoria, é a proposição de um procedimento de gestão das reclamações. E aí, esse procedimento foi bastante discutido com vários setores, e o objetivo do procedimento é estabelecer o relacionamento da distribuidora com o acessante, o reclamante, e sempre com foco no tratamento da reclamação e no envio de informações, tanto da distribuidora para o acessante, quanto do acessante para a distribuidora. Em relação ao segundo problema, houve várias discussões, houve a discussão sobre a possibilidade de instalar medidores em todas as distribuidoras, para um acompanhamento mais perene em relação a esses fenômenos. Após a análise do custo-benefício, que a análise de impacto regulatório possibilitou, chegou-se à conclusão que, para o segundo problema, a melhor solução é o monitoramento sob demanda. Então, um acessante que entenda que é importante o acompanhamento naquele ponto de conexão, ele pode solicitar ao distribuidor uma medição específica dos fenômenos que eu relatei, e essa medição é uma medição permanente, então ela vai ser perene, ele vai ter condições de avaliar como é que está a qualidade do produto que está sendo entregue naquele ponto de conexão. Então, como conclusão, para atingir os dois objetivos que eu mencionei anteriormente, então nós precisamos regular o que nós consideramos que é uma regulação base. A base é a definição, estabelecer definições, terminologias de um procedimento, estabelecer indicadores, todos aqueles pontos que eu mencionei anteriormente que a gente considera importante no regulamento, ele foi inserido nessa proposta. Um ponto que eu não mencionei é a inserção da previsão de estudos de qualidade para o acesso de cargas potencialmente perturbadoras na rede. Feita essa base, proposta essa base, então nós também estabelecemos no procedimento uma gestão das reclamações, então as distribuidoras vão ter que seguir esse procedimento da gestão das reclamações, e o monitoramento, como eu mencionei, que vai ser um monitoramento sob demanda. Em relação para preencher a lacuna regulatória, eu trouxe novamente essa tabela, que agora ela demonstra os pontos que serão preenchidos com essa nova proposição. Só existe em quatro fenômenos, porque o primeiro que eu mencionei já está regulamentado, a gente considera que está 100% regulamentado. Em relação aos três fenômenos de distorções harmônicas, desequilíbrio de tensão e flutuação de tensão, o que eu chamo a atenção é, já existia valor de referência desde 2008, então a gente vai evoluir e a proposta é estabelecer limite. Então, esses limites são valores desejáveis, que devem ser identificados nas redes de distribuição. Para as variações de tensão de curta duração, como eu mencionei anteriormente, não existia valor de referência. Então, a evolução é estabelecer um valor de referência para que a gente possa acompanhar esse tipo de fenômeno no âmbito da distribuição da energia elétrica. Esse último slide, nós queremos enfatizar quais foram as principais contribuições no âmbito da audiência pública. A primeira contribuição foi em relação ao indicador para variações de tensão de curta duração. Por quê? Não existe na literatura uma proposição de indicador para esse tipo de fenômeno. Então, essa foi uma proposição que veio da consultoria, que a ANEL contratou, e nós entendemos que é importante que a distribuição acompanhe esse tipo de fenômeno, então nós consideramos que o indicador proposto está adequado para o nosso objetivo. Então, é natural que tenhamos recebido bastante contribuição em relação a essa proposição. O segundo ponto é em relação aos limites e ao valor de referência. As contribuições foram antagônicas, então um grupo considera que a ANEL deve manter valor de referência, e outro grupo considera que a ANEL deve ir além, estabelecer limites e estabelecer valores mais fortes. Então, atendendo a missão da ANEL, nós compreendemos que em alguns indicadores nós podemos evoluir para limites, e, no caso do VTCD, a proposição de valor de referência, sempre no foco de valores inicialmente conservadores, e à medida do tempo, quando a agência tiver mais informações sobre esse tipo de fenômeno, evoluir nesse ponto também. Em relação ao tratamento das reclamações, as contribuições foram muito ricas, inclusive nós tivemos a contribuição do Dr. Reive, que ele nos relatou um caso que ele vivenciou relacionado à qualidade do produto. Então, com base nas contribuições, o foco é o tratamento das reclamações, sempre direcionado para o relacionamento, de forma a manter essa troca de informações entre a distribuidora e o acessante, e manter sempre esse estudo, de forma a identificar a causa do problema, listar as possíveis soluções e a execução das possíveis soluções para sanar o problema. Por fim, recebemos contribuição em relação ao início de vigência do regulamento. O primeiro ponto foi em relação aos custos. Alguns agentes consideram que os custos para adaptação é elevado, e também o tempo para o treinamento da equipe exige um tempo maior. Nós consideramos que, em relação aos custos, são custos mínimos para as distribuidoras. Por quê? Porque os dois pontos que nós estamos abordando, eles vão ser utilizados sob demanda. Havendo uma reclamação, a distribuidora vai ter que atuar em relação ao problema. E também, havendo uma solicitação de medição, a distribuidora terá que instalar o medidor. Então, serão casos pontuais, que só ocorrerão se houver realmente problema relacionado à qualidade do produto. Em relação ao prazo para adequação do regulamento, treinamento de equipes, nós entendemos que, uma vez que o regulamento vai ser aprovado no mês de junho, então, as distribuidoras têm seis meses para adequar suas equipes, que já têm o know-how necessário para esse tipo de tratamento. Então, nós entendemos que, há um tempo adequado, o início de vigência do regulamento é em 1º de janeiro de 2017. Por fim, eu gostaria de enfatizar que esse assunto, como os senhores viram, ele começou a discussão em 2011, Então, não é um assunto fácil de discussão, é bastante técnico. Então, nós tivemos apoio, inclusive, de outras superintendências, da SFE e da SRT, e apoio de especialistas na área, que contribuíram tanto na consultoria, quanto na audiência pública. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, Jane. Eu não sei porque você ilustrou lá no comecinho, mas lâmpadas incandescentes... Dá para melhorar, né? Você já manifestou. Obrigado. É LED? Sei não, hein? A Procuradoria reitera a nota 7 de 2016, opinando pela juridicidade da minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Eu, inclusive, até pelo adiantar da hora, eu acho que a apresentação da Diane, ela cobre todos os itens do voto, é um voto também que era bastante resumido. Eu destacaria somente, primeiro, agradecer e elogiar o trabalho da superintendência, foi feito de uma maneira bastante completa e no prazo da agenda regulatória, e, em segundo, a questão da vigência. Então, de fato, a norma passa a vigiar a partir de 1º de janeiro de 2017, e haveria necessidade de alguns ajustes na resolução 414, e no módulo 1 do PRODIS, que trata basicamente de definições. Então, a gente já tinha dado uma sinalização de que esse tipo de alteração pudesse ser acumulada e feita uma única alteração, para não ficar muito no varejo. Então, essas alterações, a gente pontua que elas serão necessárias, mas como a norma só vai vigir a partir de 1º de janeiro de 2017, e a gente ainda tem no nosso pipeline algumas revisões de normas que influenciam na 414, então a gente deixa para fazer isso lá no segundo momento. Então, esse é um registro que teria que ser feito. Diante disso, e do exposto no processo 48.500.0032.82, de 2011, de 1953, voto pela aprovação da minuta de resolução normativa, que altera o módulo 8 do PRODIS, com início de vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu pela aprovação da minuta de resolução normativa, que altera o módulo 8 do PRODIS, com início de vigência a partir de 1º de janeiro de 2017. Próximo item.